Fala galera, tá mais aqui no vídeo galera E dessa vez eu trouxe outra animação de Minecraft Mas os monstros vão participar de um desafio Que é a Granny A Granny é uma vovó que assassina Que ela acaba com todo mundo que chega na casa dela Mas não vai tá a Granny sozinha Vai tá o Grandpa também Mano, os dois são muito, muito assustadores Vamos ver se os monstros vão entrar no portal Chegar na casa dela Ou eles dois vão pra escola de monstros De começar já tem uma abelha Pera, eu nem comecei ainda Tá voando Nossa, passou um carro Mano, o carro quase atropela ela É o pigma e é o zumbi Nossa, coitado da abelha Quase que eles atropelam ela Nossa, já parou com tudo Peraí, vão chamar quem? O esqueleto O esqueleto tá dormindo Nossa, já é sete horas Nossa, eu saí da escada Mano, ele caiu da escada Derrubou a porta Nossa, isso daí tá com pressa Só falta quebrar a porta do carro O carro já foi com tudo Mano, eu não sabia que o zumbi sabia dirigir Peraí, tem três caras e a moto tem uma máscara Eu acho que são bandidos Pararam O pior que é Roubaram o carro dele Deles, na verdade Era o carro do zumbi Coitado do zumbi Agora vão ter que ir a pé Já se cansaram também, né Mano, eu acho que eles estão indo pra escola Ou senão eles estão indo pra casa da Granny Nossa, o zumbi já caiu no chão O pigma tá puxando o esqueleto pela perna Nossa, o esqueleto soltou uma perna dele Porque ele também é um esqueleto, né Roubaram a perna do esqueleto na cara do zumbi Não é, não é Mano, é a casa da Granny Não é a escola Não tem cara de escola A porta abriu Do nada Por isso que ele virou a cabeça pra trás Se eu fosse eles não entravam Velho, os três entraram Mano, essa música me dá uma agonia A Granny Correu A porta fechou do nada Velho, a Granny e o Granny Eles ouviram a zoada Nossa, o zumbi deu um socão no esqueleto O pigma vai pro andar de cima E o esqueleto do zumbi vai Continuar embaixo Ele viu a sombra de alguém lá em cima Nossa, não sabia que a Granny tinha um gato Parecia ela com um bastão O zumbi já cansou Nossa, todo mundo tropeçou e caiu um em cima do outro Eles acharam o carro Nossa, esse carro é muito melhor do que eles estavam Mas eles tem que procurar a chave Nossa, pensei que era a Granny O Granny, pá A gente tem que andar em silêncio Só falta eles se virarem e dar de cara com ele A Granny tá comendo um porco Viu o pigma Mano, é o fim do esqueleto Nossa, ele já fugiu O esqueleto correu Subiu a escada mais rápido que ela Mano, o Granny tá atrás dele Chutou ele Mano, ele caiu a escada Ele tá com a chave Velho, o esqueleto chutou o Granny Tipo, ele caiu da escada Também o susto que ele tomou, né Eu acho que eles já vão escapar Peraí, cadê o zumbi? O zumbi era pra estar com o pigma Ah, ele tá lá dentro do carro esperando Eles já vão escapar já Nós temos as lavancas pra abrir o portão Peraí, será que a Granny sabe que eles estão lá? Ele apertou todas Ele vai apertar todas Mas tem um botão Eu acho que é o botão Velho, o esqueleto tá cego pra não ver esse botão Abriu Eles conseguiram escapar E a Granny E a Granny Velho, o que aconteceu com a Granny? Abriu a porta Não viram nada A minha sala ficou bem irritada Porque eles escaparam e também roubaram o carro dela Agora é o Herobrine Tem um aviso ali na árvore É claro, o Slenderman De novo ele, velho Ele tá passando por um túnel A luz tá piscando Slenderman tá atrás do Herobrine Tá continuando andando Mas ele vai acabar com o Herobrine Vai correr Mas não adianta porque o Slenderman Nossa, já correu e já cansou E passou Deu nem um segundo Peraí, isso era um sonho Ele tava dormindo O Slenderman tá na porta, né? Peraí, é o Pygma Com a galinha O que ele tá fazendo com essa galinha? Peraí, só tem ele e o Herobrine na aula Um portal Será que os outros monstros entraram no portal? E entraram mesmo O portal se fechou Peraí, é o lugar que ele tava É esse túnel Nossa, tá correndo muito agora Velho, só pode ser a floresta do Slenderman Eles tão encapando Tropeçou Os outros monstros viram Nossa, o Herobrine tá maluco Ele se escondeu em uma cabana Velho, ele tá morrendo de medo Peraí, tem uma galinha Ali no... Na fogueira O esqueleto e o esqueleto do Rita Estou passeando Encontraram a visa O Slenderman Mano, está atrás dele, Slenderman Velho, que medo que tá O esqueleto correu O Zambi O Zambi Ele viu o esqueleto correndo O Slenderman apareceu atrás dele Nossa Ele acabou por subir O Enderman vai pegar a água Pra jogar na fogueira Mano, o esqueleto derrubou o Enderman na água O Enderman, ele é uma criatura Que não pode, nada líquido Pode tocar nele Se ele, que ele morre Uma gota de água Ou alguma coisa ali Que dá Tocar nele, ele já morre O Slenderman apareceu No acampamento Atrás do Figma Peraí O Renobran não tava naquela cabanda O Slenderman tá aparecendo Atrás dele, mano Quer ver que ele vai aparecer Na frente dele Na verdade, atrás Tá correndo na direção Do Slenderman O Pigma foi Onde que o Slenderman foi Não Onde que o Enderman foi Derrubado Pior que o Enderman Tem o mesmo nome do Slenderman Quase o mesmo nome O Esqueleto tá escondido Nossa, eu tomo um susto O Slenderman matou dentro daquela casa Nossa O Renobran bateu de frente Com o Wither Peraí, o Renobran tá dançando Do nada Pra suportar O Renobran entrou Onde que ele vai Será que ele vai voltar pra escola O Slenderman Entrou no portal Nossa, tirou no Slenderman Galera, infelizmente Esse foi o fim do vídeo Se vocês quiserem Mais vídeos Aqui no canal Já deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho E também Um dia Eu posso até botar Esse vídeo aqui Do nada começou Mas é muito Muito tempo Então eu não vou Gravar hoje Se vocês quiserem Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Valeu Tchau Fui